Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como mudar o idioma do Google Assistente do seu celular ou tablet Android. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo, você vai manter pressionado o botão Home do seu aparelho e vai dizer OK Google. OK Google? No próximo passo, vamos acessar o menu principal do Google Assistente. Nessa página, vamos selecionar a opção Idiomas. E aqui você vai selecionar um idioma para o Google Assistente. E pronto, o idioma foi alterado. OK Google? Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.